A Green Man Gaming está de aniversário, e ela é uma loja que vende kits para ativar na Steam Epic, dentre tantas outras. E é claro, a Kido Lobinho está em promoção, sendo o melhor preço do Village no Brasil, sem meme. Além dele, a Green Man Gaming conta com outros diversos jogos. Então para preços mais olhoco, link na descrição. Beleza galera, estou de volta, então vamos retomar aqui, com mais um vídeo Resident Evil aqui no canal. Conteúdo extra, Not a Hero, não herói, herói que nada. A luta de item acabou, mas ainda há um problema maior. Quem recebe a missão é Chris Redefield, um veterano de guerra contra o meu terrorismo. Essa DLC foi lançada alguns meses após Resident Evil 7 ter sido concluído. Ela saiu de graça, o que é ótimo, porque afinal, ela mostra então um pouquinho a mais ali do que aconteceu com o Chris. Do porquê ele está aí aparecendo o Luciano Huck, do porquê ele está dentro da Umbrella. E quem sabe, isso deve dar um prelúdio para o Resident Evil, Vila do Lobinho. Não sabemos, eu sei que eu joguei essa DLC apenas uma vez há muito tempo atrás, então pouquíssimas coisas eu lembro. Então vamos lá, conteúdo extra, não herói. Musiquinha de suspense, Luciano Huck vem como? Lata velha no caldeirão, então vamos lá. Novo jogo, modo fácil, para quem veio só pela história e pelos enigmas. Modo normal, para quem aguenta um pouco de ação, porque Resident Evil tem que ter ação. E o profissional, famoso professional, para quem está pronto para socar alguma coisa. Essas referências da Capcom vem como? A pedrada. Então vamos lá, iniciar aqui o modo normal. Operação Medo Espreita. Chris Redefield é um membro de alto nível da BSA, que já solucionou muitas crises de bioterrorismo. Novamente, eu não consegui ler, porque o PC é bom. Está pronto? Podemos começar? Ou seja, vai sim mostrar o que aconteceu com o Lucas após a fuga dele. Então vai ter briga de presidenciáveis. Eduardo Bolsonaro versus Baba Chris. Ai meu Deus, demonização facial. O que fizeram com ele? Tipo, não foi só o rosto, ele está meio loiro. Meio, tipo, sei lá. Não dá muito para entender. Aí se tu achou que ia jogar em terceira pessoa, você achou sabe como? Você achou bem errado. A gente vai jogar em primeira mesmo. Umbrella. Começou como? Perdendo todos os homens. Não por causa dela, mas por causa dele. Chris e seu tesão por perder o homem. Ele ficou preocupado? Não ficou. Ah, perdi os homens. Foda-se! Eu consigo outro da esquina. Bom, é o seguinte. Eu não joguei essa DLC. Eu joguei essa DLC faz muito tempo. Foi no lançamento. Foi apenas uma vez. Então assim, eu lembro de pouquíssimas coisas, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui. Faca militar. Faca militar projetada para combate. O cabo e a lâmina. O cabo e a lâmina foram adaptados especialmente para o Chris. A famosa faca de combate. Interessante. Parece que é tipo um arame essa parada. É um cabinho, não sei. Samurai Edge. Modelo do Albert. Feito especialmente para eliminar armas bioquímicas. Faz um estrago. Engraçado que a tradução, eles não colocaram arma biológica. Colocaram arma bioquímica. Martelo de Thor. Escopei... Ah, é uma shotgun. Feito especialmente para eliminar armas biológicas. Força bruta semiautomática. Dá uma examinada aqui também. Semi, safe, full. Albert Model. Ok. Granada. Vocês veem que o negócio já fica puto, né? A explosão tem força para eliminar vários inimigos de uma única vez. É Albert também ou não? Não, né? Injetor vital. Remédio de ação rápida. Restaura a vida quando injetada. Está explicado por que o Ethan no Resident Evil 8 está atunado. Porque ele não usa erva. Ele usa esteroide. E aqui é cânone mesmo, né? Beleza. Documento de instruções. Um documento detalhado. Operação Medo à Espreita. Aquela hora lá não é meme, gente. Eu realmente não consegui ler porque o PC carregou rápido. Missão Medo à Espreita. Missão principal. Buscar Lucas Baker. Local do Louisiana, Estados Unidos da América. Propriedade dos Bakers. Perfil de ameaça. Mofados. Variante Alpha. Outros. Armadilha anti-invasores. Letais e não letais. Observações. Devido à falta de informações e ao número dos fatores desconhecidos, Chris Redfield da BSAA agirá como especialista em armas biológicas na missão. Atualização do local. Baker está infiltrado em Minas, nas proximidades da propriedade de Baker. Lucas Baker. Perfil. Lucas Baker. Suposto cúmplice da organização criminosa. Conexões. Objetivo desconhecido. Essa conexão aí a gente não sabe quem que é exatamente. Se é tipo as conexões lá da EIDA, que tem a ver com a Umbrella. Só se diz que é uma conexão. Organização criminosa de produtos de armas biológicas para a venda no mercado negro internacional. Informações incompletas sobre tamanho, parcela, no mercado e membros. No mercado e membros. São os mesmos suspeitos envolvidos na produção e distribuição de armas biológicas da série E. No caso, a Evelyn. Lucas Baker parece estar monitorando e acompanhando suas atividades. Eu não lembro se tem alguma ligação. Porque, tipo, fala que ele é da BSAA, tá ligado? Ou seja, a BSAA ainda existe. Carta para novos recrutos. Uma carta para novos recrutos explica a meta da Umbrella. Essa é a primeira missão para muitos de nós. Por isso deixamos claro o que é a Umbrella. Apesar de muitas equipes terem pertencido a famigerada gigante farmacêutica, nosso objetivo é corrigir as atrocidades feitas com o nome da Umbrella. É por isso que nós reformulamos como uma empresa militar privada em 2007. 2007. O Resident Evil 6 se passa em 2013. E lá tinha a New Umbrella. Tipo... Hum... Puniremos não só os responsáveis pelo desenvolvimento de venda de armas biológicas, mas também os que apoiam tais atividades. Por que vocês não mataram a Mia, então, quando encontraram ela? Temos que corrigir nossos erros e, carregando o nome da Umbrella, mostraremos que nós nos responsabilizaremos por eles. Carreguem essas responsabilidades consigo em cada uma das suas missões. E outra coisa, também é antes do Resident Evil 5. Resident Evil 5 é em 2009. Doideira. Doideira, encontre os três soldados desaparecidos. Apreenda, Lucas. Tá. Doideira. Loucura, loucura, loucura! Ah... Tá. Beleza. Facão. A gente defende. Tá. Bom, aqui é pouco após o item já ter vazado. Então, a gente tá descendo só pra investigar e tentar apreender o Lucas mesmo. Como eu disse, gente. Não é meme. Eu não lembro de nada. Tá ligado? Então, tipo... Não tô nem me fazendo. Vai ser meio que novidade aí o que que... Algumas coisas, obviamente, eu vou lembrar ali, mas... Pelo que eu tô vendo aqui, vai ser pouca coisa. Dê soco os inimigos atordoados. Dê soco os inimigos atordoados. É. É a essência de Resident Evil. Socar coisa, gente. Então, eu não tô jogando no Professional por conta que, tipo, como eu não lembro, eu quero tentar me jogar... Me jogar. Eu quero jogar pra me divertir também, tá? A gente jogou lá no hospício no Professional. A gente jogou o modo história no Professional. Era porque, tipo, lembrava ainda. Olha só como que fica a mira. Tá bem diferentona. A faca tá no olho, né? De so... De socadora de pedra... A socadora de mofado. Grande homem. Bom, uma coisa que eu tô querendo procurar aqui também... Eu tô em live aí. Temos 500 pessoas em live. Muito obrigado, gente. É... As moedas antigas. Também temos, ó. Estatísticas. Ahn... Dez moedas. Zero de dez. E files. Dois de nove. Tá? Então... Também... O Ethan deixou algumas moedas passarem aí. Tá? Então por isso que eu vou dar uma olhadinha aqui nos cantinhos e tal. E ver, né? Assim, eu não ligaria se eu deixasse passar tanta moeda, tá ligado? Mas como esse jogo já foi lançado faz tempo... Ó, a granada. Então eu queria deixar um gameplay bonitinho aí. Pro pessoal ver também onde que tem... Se é diferente as moedas e tal. Então tá. Não tem mais nenhuma bomba. Porém é provável que tenha sim alguma armadilha... Aí do Bolsonaro. E o Luciano Huck tá puto! Que é o cargo só pra ele. Olha só. Nada aqui. Trocou de lugar, hein? O modo de história tava aqui. Bom. Dois homenzinhos. Vamo lá. Vamo lá. É muito tarde. Nós estamos todos indo sair daqui. Eu tenho notícias. O que? Isso não vai acontecer. Eu não ia fazer isso se eu fosse você. Agora, você pode tentar tirar isso tudo o que você quiser. Mas eu adivinei antes. Minha mão vai slip e... Lucas! Não! Ops. Agora, aqui é o que é, Cris. Você não segue? E eu não vou pôr a cabeça do cilindro do cilindro. Hum. A mesma coisa para os seus pequenos soldados também. Adios. Mood, chachos. Hehehehe. 2020... Ah! Ele fala foco também. 2022 em como? Contaminação. Ixi, aqui também tem. Então tá. O Cris já começou a perder seus homens. Padrão do Cris, né, gente? Ah... Então. Tô tentando vazar. Sim, eu tô vendo, moço. Asteróide. Aqui tá limpo o ar, né? Tá. Tá. Show. Ah, ele vazou pra lá, ó. Bom, então... Meio que isso que acaba prendendo a gente aí com o Lucas também. Fora a missão, a gente tá com uma puta bomba no braço, tá ligado? Pelo menos não é na cabeça. Qualquer coisa, o Cris não vai conseguir mais socar pedra. Tá. Ah, tem alguma moeda aqui, gente? Eu passei bem correndo aqui. Agora o ar subiu um pouquinho. Acho que dá pra investigar melhor. Defile. Parece que não tem nada. Vamos ver. Deixa que não. Coisinha, ó. O feto ainda continua aí. Ou seja... O Cris viu o tal feto aqui no Resident Evil 7. Qualquer coisa, se tiver alguma relação com ele roubando o bebê no Resident Evil 8. Ah, e o ar tá zoado aqui também. Pera, pera, pera. Deixa eu ficar 100%. É. Tem bastante mofada aí. Influência do item, mano. Influência do item de mandar os foques aí. Contaminação. Tá. Atordoado, tá, né? Beleza. Ah, eu não consigo ver nada. Não vi nada aqui. Sem pressão, mulher. Sem pressão. Ih. Cadê? Ih, Cris. Aí, parou. Uh! Cris, nós acabamos analisando os dados que nós interceptamos de Lucas. É como nós pensamos. O filho de uma p***a está enviando reportes status sobre Evie para as conexões. Find ele e traz ele. Nós não podemos deixar isso acontecer de novo. Você certeza que você não quer os recrutar? Cris, nós estamos sobre isso. Talvez o BSAA está convencido. Se eles não, eu não estaria aqui. Mas trabalhar com Umbrella vai levar um pouco de tempo na minha parte. Eu sei que isso deve ser difícil. E, para dizer a verdade, muitos dos membros estão conosco desde mesmo antes de nós reincorporarmos como PMC. Tudo o que está faltando agora é o nome. Vamos só se concentrar na missão e talvez nós podemos continuar essa conversa quando você voltar. Ok? Claro. O que é. Babacão. Babacão, como sempre aí. Sem pressão, pô. Sem pressão. E aí eles sempre jogam uma pitadinha de coisa, né, mano? Querendo a gente ainda ficar indagado. Por que o Cris está na Umbrella? Ainda mesmo eles tentando explicar alguma coisa, a gente ainda fica tipo mais... Mano. Tá. Por quê? Ele não tem lanterna mesmo? Não tem. As partes escuras ficam bem escuras. Vamos ver. Munição de mão. Container verde. Temos uma moeda no container verde? Será? Temos uma moeda no container verde. Daniel Santiago. Obrigado. Pela dica da estrela. Da estrela não. Da moeda. O objetivo. Encontro os três soldados apreciados. Bom, um mamou. Né? Assim, na ideia, o outro... Só tem um vivo, então. Porque, tipo, um a gente viu morrendo na nossa frente. O segundo, o Lucas estava com a roupa dele. Então, na teoria, era para ter só um só, né? Tá. Tem bastante coisa para investigar. Vamos ver aqui. Esteroides. Aumenta a vida a máxima. Estabilizador. Tá. O jogo deixa a gente passar uma moeda só. Eu acho que o mais interessante é o esteroides, cara. Só que a gente só tem um no momento. Beleza. Show. Tá. Então, é o seguinte. Na porra das minas, foi construído isso. Assim, essas minas, elas não eram da propriedade dos Bakers. Isso daqui era um negócio à parte que, pelo visto, o Lucas se apropriou. Né? Então, no negócio humano, como é que os caras esconderam isso? Tipo, tá ligado o Resident Evil 3? Não. Era... Tava na proximidade e o Lucas se apropriou. E... Tá. Preciso de uma chave. Vamos salvar o jogo. Ah, como tá no... No... Aí, ó. Como tá no... No normal, a gente pode salvar à vontade. Eu acho que no modo difícil aí que dá uma zoada. Olha, tem uma mira. Você pode marzanar itens aqui. Então, deixa eu tirar os faios. Não preciso mais. Mira para uma tela de toro. Deixa eu pegar ele. Uma da antiga, eu vou tirar também. Cara, a faca eu vou deixar, acho que para barril. Deixa eu entrar aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá a mira do martelo de toro. Assim. Aí, se eu combino... Martelo de toro e mira equipada. Nossa, qual que foi a diferença? O que que tá alterando? O X? É. É o X. Muda o ponteiro do meio. Uau. Acho que... Cara, tô ocupando slot essa porra aí. Não vou usar, não. Não mudou porra nenhuma. Tá, aqui abre. E aqui? Aqui abre também. Todas abrem, então. Ah, são três soldados, né? Vamos na verde. Vamos na verde. Que é a cor do Chris. Por mais que a rosa vai ser a calcinha dele no Re-8. Vamos na verde primeiro. Vai virar Dead Space. Vamos ver. Vamos ver. O acréscimo que a gente viu aqui foi a mira. Que o Chris, ele deixa bem próximo do rosto dele. Dá uma comparação interessante com o Ethan, né? Porque o Ethan, ele é tosco. Então, ele não sabe mirar direito. E a questão da gente poder socar a coisa. Tá. Aqui tem coisa. Aqui a gente precisa de uma chave. Vixe, mas aqui tá descendo. Ixi. Vixe. Ah, tá, tá, tá. Então, aqui a gente não consegue vir. A gente precisa de um filtro. Hashtag sem filtro, gente. Beleza. Então, no verde não é o caso. Não dá pra gente vir aqui antes. Vamos ter que dar uma investigada nas outras portas, pelo visto. Vamos. Vamos na azul aqui. Cor da famigerada valentine. Chris com Covid. Disposto de visão noturna é necessário. Tá aí o prelúdio, gente. Vamos ter que ir na rosinha mesmo. Vamos ter que ir na rosinha. Olha aí. Desde sempre o homem gostando do rosa. Aqui eu não subi, né? Aqui eu não subi. Olha a diferença que faz eu não lembrar das paradas. Eu investigo tudo, cara. Ah, sim. Eu acho muito legal. Porque o comentário não parece que tá forçado também, né? Por exemplo, no modo das pistas a gente já sabia de algumas coisas. Já sabia onde que ia ter alguns inimigos e tal. E por ser o mesmo jogo, parecia meio forçado, talvez. Mas, como eu disse, eu tava jogando de boa, cara. Não tava... Ai, meu Deus. A gente vai ver agora. Não. Eu tava indo de boa, entendeu? Os comentários que eu fazia necessário, tava lá. O cara já tremeou na base. O cara falou, puta! O Chris! Tô morto. Tô mortão. Tô mortaço. Vamos lá, apertar o botão. Moeda atrás do barril vermelho. Barril vermelho? Barril vermelho. Barril vermelho. Tem um barril vermelho aqui, né? Ah! Obrigado, senhor. Guilherme Furlan. Muito obrigado, senhor. Eu acho que até compensa vocês falarem, talvez... Pô, você pode falar, a moeda tá próxima. Entendeu? Ah, mas também se eu passar, aí vocês falem, especifiquem mais. Acho que assim não é tão spoilão, assim. Obrigado, mano. Vou te tirar daí, mano. Já venho. Tantaria com o cu na mão, mano. Sabendo que é o Chris. Mapa. Porque uma forma de abrir a cela vasculhar a área de mineração. Beleza. A gente não consegue abrir. Será que abre depois? Tá com o cara que abre. Tá. Interessante uma área novinha, assim, né? Que isso. Ah, não pode fumar. Ih, será que eu não posso atirar também? Aqui. Hum, é a música do 21. Esses mofados aí. Como os caras ainda estão agrupados? Dá pra socar? Dá pra socar? Soca! Ah, ele defende. Entendi. Fofado defensor, gente. Bom, o esquema, então, é o padrão do Resident Evil 4, né? Tiro na cabeça. Soca ali a cabeça. Cara, quanta gente. Ih. Ai. Ai. Não recarregou. Da hora. Peço ali a animação. Perereca? Cadê? Começou, né, Perereca? Eu não tô vendo nada. Tá escuro. Ah, eu acho que a Perereca, ele pisa nela. Cosplay de careca do Brazors. Literal. Injetor vital. Quer ver, ó? Ah, aqui tá dando um hit kill, basicamente. Tá. Eu acho que os inimigos aqui não eram infinitos, não. Mais uma manivela. Granada neurotordoante? É tipo aquilo da GL, eu imagino. Granada paralisante que atordou inimigos ao redor. Imagino que seja tipo aquela do modo história, só que ao invés de ser a lança-granada, é uma granada mesmo. Chave da cela. Chit. Chit. Meu irmão. Quiz? Alô? Grande quiz. O cara é bom demais, né? Dez... Vinte anos de curso, Chris. Vinte anos de curso se tu manda uma dessa ainda. Assim, a gente, né, tem aqueles enigmas e tal. Mas vocês entendem por que que muita gente rateia o Ethan e tal. Mais uma medida antiga aqui. Mas com o Ethan faz sentido essas paradas. Porque o cara não é veterano igual o Chris, tá ligado? O Chris já enfre... Socou pedra. Entendeu? Então, tipo, tem umas paradas que começa a ficar meio tipo... Mano, mas é só você fazer isso. Tá ligado? A não ser se eles elevarem o nível de dificuldade da coisa que ele tem que fazer. Beleza. Mas tem coisa que é tosca. Grande e harmonizado. Engrenagem. Tá. Mais granada. Quantas granadas eu tenho? Seis. O limite é seis também. Tá. Será que eu tenho que combinar? Não. É um item usável. Eu tô em cima. Peça de máquina para... Tá. Não dá para combinar, não. Mas aí a gente vem aqui e usa ela. Beleza. Quem vai descer, imagino que seja para abrir aquela porta. Tá. Isso deveria fazer. É. Fofão. Vai que dá tempo. Eita, esse fofão é tunado. É só um só? É. Ih, rapaz. Esse fofão é tunado. Fofão é tunado. Fofão é tunado. Fofão é tunado. Eu não tenho ideia. É algo novo. Exercício extremo. Tá. Então, na teoria... É a primeira vez que o Chris tá vendo esse tipo de mofado. Já que ele mandou perguntão aí. Chave da cela. Vai. Ah, não vou gastar bala nesse cara, não. Vem cá. Deixa eu colocar... Deixa eu colocar... É. Não, pior que eu já tô com o slot cheio, né, velho. Agora eu tá cara e ele é muito grande. Pra usar a granada eu vou ter que trocar o slot daí. Dá um tiro. Deixa eu abrir a porta antes. Você não... Ah, não posso usar? Ué? Vou ter que voltar então? Ih! Pera aí. Auto-regeneração. Alvo não afetado. Tá. Então... Chave da... Ah, é pra salvar o soldado. Ah, é que eu encarnei o Chris, né, gente? Eu tô cagando pra soldado. Beleza. Então a gente teve uma análise aí atirando nele. Grande HUD da Umbrella, né? Consegue visualizar as paradas todas. Tipo, um tapa. Beleza. Vamos lá. Ah, esse soldado tá muito morto, né, mano? Podia ter fizado antes, né? Ah, shit. Take the filter. On my mask. Hurry. But you'll die. I'm dead anyway. He he he. It's right, Chris. Just watch it, Mark. Lucas! No! Ah! 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 Pega! Chris! Famoso, gente. Famoso Baba Chris. Filtro de qualidade superior. Ah! Ok. Filtro de contaminação melhorado. Cara, olha bem isso. Olha este gore. Tudo bem. Textura não tá das melhores? Não tá, né? Mas tá aí uma das coisas que estavam fazendo falta. F soldado, gente. Cara, essas paradas aqui... É tudo improvisada, velho. Olha isso. É um monte de faca num negócio que... Caralho. Foda. Bom, o Chris, pelo menos, ainda falou, mano. Tu vai morrer. Gustavo soldadito. Eu falei, ó. Tem um negócio aqui em cima. Corta essa parada aqui. Que nós... Cara, era simples. Era só o Chris ter metido a facada ali e pronto. Mas não. Não. Beleza. Bom, pelo menos a máscara... A máscara não quebra mais. E agora a gente consegue avançar. E a gente não tem a chave daquela porta lá ainda. A gente vai pegar ainda mais dois trecos. Que é um negócio de... É um negócio de... Como é que fala? A visão noturna. Mas agora a gente consegue ir na porta verde. Eu não posso esperar para dar minhas mãos no bicho. Só lembre-se de que nós precisamos de ele vivo, Chris. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Tá puto? Mas você tá puto? Parece que tá, hein? Não, tinha tranquilo, Emanuel. Como o Chris salvai ele. É que o cara... Fica em choque. Depois de anos o cara ainda fica em choque com essa parada. Vamos lá. Agora a gente tem o filtrinho. Então agora a gente consegue vir para essa parte. Imagino que aqui a gente vai pegar o negócio da visão noturna para ir para lá. Ai, deixou... Ah, deixou pegar o esteroides já, né? Daí a gente volta para cá. Não, mas essa é ótima. Tá tão acostumado a perder soldado que o cara não sabe nem como salvar uma vida. Cara, perder é tranquilo, mano. Agora salvar? Ih, aí não. Aí, eu já não sei. Tá, a chave a gente não tem. Não fala qual chave. Bom, essa chave imagino que abre lá no meio também, né? Capaz que seja a última. Bom, vamos lá. Aqui abriu. Contaminação, mas nosso filtro agora aguenta. Mas eu acho que vai ter algum local... Ah, tipo aqui, ó. Eu acho que aqui ele já não tanca tanto. Vamos ver. Não, tá tancando ainda. Granada. Eita. Eita. É novo? É novo? Chris, essa nova variação branca é extremamente resiliente. A armadura normal não vai cutá-la. Estou aberto para as sugestões. Você vai precisar de ramrods para evitar a regeneração do tíxu perdido. Você vai ter que cair de volta. Ramrods? Mas, tipo... Tá, eu vou ter que recuar. Mas é recuar para cá? Ah! Não, pelo... Não, não. Se não, a gente não fosse no jogo, né? Eu acho que é dar tiro... Só para atordoar ele, tá ligado? E... Sai correndo daí. Vamos com a shotgun, então? Ó, aqui está trancado também. Tá, então... Duas portas trancadas. Show. Deve ter moeda em algum local aqui, velho. Granada? Granada deve atordoar, né? Vamos ver. Qualquer coisa a granada está no 4. Tá... Vai para cá. Sem saída. Olhando no cantinho, não tem nenhum item. Bom, essa é a granada frag, né? Acho que ela só vai, talvez... Bom, na teoria, ela deveria atordoar também, né? Por mais que essa é a que atordoa. Granada atordo... Ah... É. Assim, eu posso testar a granada explosiva. Moeda antiga. Quantas eu peguei? 4 de 10, tá? Vou testar ela. Dá para cozinhar ela? Não, né? É. Então, leve atordoamento aqui. Está trancada. Ai, meu Deus. Estou tenso. Estou tenso. E quando o jogo põe essas situações, que a gente não tem o que fazer, é só correr. Está vendo? Ó, aí é uma parada interessante. O Chris, ele é super soldado. Mas ele não consegue enfrentar esse bicho. Porque o bicho, ele é mega resistente, tá ligado? Eu vou colocar aqui numa granada. Ai, meu Deus. Aqui, abre. Ai, visão noturna. Tá. Fecha, fecha. Tá, então vou ter que voltar aqui depois. Nossa, tem bastante coisa para fazer até na DLC aqui, viu? Achei que ela era pequenininha. Pelo visto, não. Granada incendiária. Caralho. Então, mas dizia que não podia fumar aqui, né? Agora, se eu atacar uma granada incendiária aqui, eu só vou levar uma sugada. Munição para a escopeta. Beleza. Munição anti-regenerativa. Ren Brods. É da Umbrella ainda por cima. Ó, Umbrella Corporation. Ou seja, o Lucas tinha coisa da Umbrella aqui. Ou seja, eles tinham ligado... Ai, mano. O que será que tá... O que que se passa? Munição anti-regenerativa. Munição anti-regenerativa. Ren Brods. Esses projetos misetóxicos. Totóxicos. Ação rápida. Ou Ren Brods. Foram desenvolvidos para... Especificamente como a ter armas biológicas com base em fungos. Com o impacto, as balas espelham a toxina que destrói membranas fúngicas. Rapidamente impede a regeneração do tecido. Um disparo para me atirar que métodos de ataque normais causam dano. Tá, então a gente vai atirar, trocar. Beleza. Legal, legal, legal. Bom. Caiu a life, mas ela passa bem. Já voltou. Essa munição aqui também a gente usa para matar a Evelyn. É o mesmo princípio lá. O micro... Cadê? É... É o negócio que a gente usou para enfiar na Evelyn. E aqui temos mais injetor vital. Ele tem um limite de 3, né? Pelo que a gente tá vendo aí. Dispositivo de visão noturna. Tudo da Umbrella. Que bonito, Dona Umbrella. Night Vision Device. Visão noturna automática acionada ao visor. Aqui atrás não tem nada. E aqui? Dispositivo de visão noturna. Esse dispositivo acrescenta função de visão noturna ao sistema WMD da Umbrella. O dispositivo intensifica as imagens para auxiliar os usuários em ambientes escuros. Também permite que o usuário enxergue raios de luz invisíveis a olho nu. Tais como raios infravermelhos. Então vai ter uma sala de laser aqui? De Resident Evil 4? Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Acho que não. Tá, mas ela tipo ela liga sozinha então, né? Tá, aqui não tem nada. Acho que não. É que era só pegar esse treco aí. Tá. Tá, eu acho que ela liga sozinha. Munição eu não tenho nada, né? Ah, mas eu posso acoplar aqui? Então eu imagino que seja um tiro, pega shotgun, ou então um tiro, troca, chega perto e soca. Sistema de autodestruição? O famoso? Ah, carai! Ué? Mas eu não vim dali, não? Pelo visto não, né? Ligou. Então eu vim de lá. Tá, destranquei. Podia dar pra equipar ela rápida, né mano? Vou colocar ela aqui no 2 então. Tá, mas tipo, eu não consigo mesmo passar ali? É. Essa parada não tava habilitada antes então. Habilitou agora. Então tá, pelo visto a gente volta aí depois. Tem que lembrar então depois de investigar essas áreas que tem bastante coisa aqui pelo visto. E aí tem um alçapão aqui. Ai, tinha uma... Ai. Perdi uma caixinha ali. Ah, beleza. Tá, deixa eu colocar a pistola aqui de novo no 2. Falta que o nosso inventário é limitado, né mano? Hum. Tá. Deve ser algum enigma. Ah, não! Esgoto? Eu não tô acreditando nisso. Ah, cara. É muito meme. Resident Evil é muito meme. Esgoto numa DLC, velho. Inacreditável. Inacreditável. Os caras conseguem enfiar um esgoto numa DLC. Puta que pariu. Beleza, Daniel. O Daniel falou que tem uma moeda nas proximidades. Tá, aqui dá pra eu ir? Não. Imagino que ali seja um enigma que eu não consigo fazer... Ah, peraí. Não é energia. Ah! Cima, baixo, cima. Meia lua e soco. Liga aí, Chris. Press. Obrigado. Ahn... Aqui. Cima. Esgoto a essência de Resident Evil. Pô, Fabrício. Achei que a essência de Resident Evil era o Leon. Cima, baixo, cima. Aê. É que eu achei que aqui que ia abrir. Tá. Ih! Caralho. Peraí. Bichinho. Tá, eu acho aqui que eu vou mandar o corridão, hein? Pelo sem munição de pistola? Cara. Parece aqueles bichinhos do The Evil Event. Não parece? Ou até mesmo o G. Lá do... Do... Do R2 Remake? O Mini G? O Baby G? Foda. Alien. Alien Isolation. Beleza. Enquanto isso, o que mais temos aqui? Mais bichinho. Banho que dá pra matar, né? Aí, ó. Bichinho pula e a gente mama. Aê. Quer dizer, ele mama. Mais uma moedinha. Tamo com cinco já, né? Ahn... Isso. Cinco de dez. Injetor Vital. Ali tem o cara. São desculpeiro. Tá, vamos fazer um teste nele, então? Ó. Morreu? Nossa, foi só um. Hum, foi só um. Ok. Beleza. Então. Tá. Aqui? Minha careca tá de fora, mas o negócio também ataca. Acho que aqui eu passo correndo. Ai, ai, ai! Tem um outro ali. Usa. Dá pra des... Não, caralho! Eu não consigo desativar isso aqui? Deixa eu ver. Quatro. Dá tiro? Não. Tá, então eu tenho que passar... Ah, é passar agachadinho só. Tá. Esse aqui é mofado normal. Pow! Falcon! Punch! Ah, ele tem pisão sim. Olha aí. Boa! Tá. Eu tô indo pra lá e indo pra cá. Que tem uns mosquitos voando na lâmpada aqui. Beleza. Vamos nas manhas. Pra ver se tem item. A granada do antes tá no 1. Tem mais alguém vindo, hein? Ah, eu tô escutando barulho. Tá, aqui a gente deu no começo do game. Aí aqui... Então, as metralhadoras não podem me salvar, não? Onde que eu tô indo? Tem uma porta lá no final. Caralho! E se eu ando abaixadinho? Aí, ó! Aí eu não gasto bala. Morreram? Morreram. Tá. Aqui não tem nada. Aí, voltando pra cá. Meu Deus. Eu lembro que tinha coisa ali. Não tinha, cara? O foda é que essa munição... A munição da metralhadora não vai dar bom. A gente pode tentar, né? Vamos tentar. Ó. Passa a baixadinha aqui. A metralhadora vai comer o bicho vivo. É, na verdade não, né? Na verdade não. Ah, é. Ah, é. E agora, cara? Ah, é granada explosiva. Beleza. Tá. Ou seja, se não tiver granada explosiva aqui, não tem como avançar, né? Certo. Aqui, eu destranco? Destranco. Ah, não. Destranco não. Trancada. Ah, não, não. Eu tenho a visão noturna. Então agora eu volto pro começo do jogo. Ah, beleza. Agora eu volto, então. E aí agora eu vou pra outra porta lá. Beleza. Show. Complicado. Complicado. Bastante coisa a ser feita. Vamos salvar aqui. Quer dizer, eu acho que é isso, né, cara? Vamos salvar aqui de novo. Tá. Ahn. Não sei o tamanho dessa porta aí, o quanto que demora. Eu acho que ainda dá tempo, como a gente deu uma morrida lá também. Então vamos... É nessa? Não, não é nessa. Perdidaço, velho. Eu achei que era... Eu confundi. É tudo igual. Verde com azul. Mesma coisa. Essa é a essência de resistível, gente. Tu fica perdido. Aqui. Armadilhas. Então nem vou meter o pé aí, né? Não sei o que essa armadilha faz. Se for igual... O item must die... É pra jogar um fogaréu. Bem gratuito em cima da gente. Aqui. Gasua. Tá. Dá o tonismo, gente. Dá o tonismo tá batendo. Beleza. Isso daqui deve ser... Não sei se dá pra tirar, mas acho que dá pra passar debaixo aqui. Deu. Eu também tô sem munição. Engraçado a gente ter pouca munição, né? Coisa. Tá. Isso aqui explode. Tudo essas paradas devem explodir, né? É que tem umas que não só são visíveis a olho... A visão noturna. Tá. Vamos ver. Moedas. Capaz que eu só tenha deixado já passar. Só naquela perdição toda... É bem capaz que eu já tenha deixado passar, já. Trancado pra outro lado. Área de embarque. Eita porra! O bicho sem cabeça, véi. É o tal do mula sem cabeça. Que susto, Azaghal. Não, eu fui olhar ali pro HUD. Tá ligado? Olhei pro HUD. Olhei. Estou apertando certo os botões? Um mofado na minha cara. Dá pra ter defendido. Tá. Pelo visto, teremos explosões, certo? Tá muito suspeito isso. Deixa eu ver. Dá pra empurrar aqui. É tipo um enigma. Ah, tipo um enigma. Beleza. Tá. Imagino que esse eu empurre pra lá. Porque se tem um ali, então deve ser isso. Galera da live. Se por favor não... Não me duvam muito spoilers. Tá? Eu só quero saber mesmo a localização das moedas. Onde que elas estão e tal. Agora, não falam... Ah, tem que fazer isso aqui. Tem que fazer isso aqui. Não, deixa eu descobrir. Né? A localização das moedas, beleza. Eu aceito. Beleza. Beleza. Esse aqui... Esse aqui eu empurro pra cá. Aí vai estourar ali. Tipo um tapa. Explode aí. Agora eu vou empurrar esse. O Encarant já vacinou, já. Já tá esperto que... Essas portinhas iam carinho. Medo. Tenho medo. Tá, aqui a gente abre. Porta verde. Tá abrindo pra empurrar de volta? Não. Bloqueou a passagem. Porta verde. Deixa eu ver... Antes pra cá. Mais alguma coisa também não. Bloqueou o caminho. Nossa, tinha nada aqui? Sério? Tá bom. Nada aqui também. Show. Tá, e de novo aquela moeda do palhaço. Capaz que a gente pegue... Olha aí o palhaço. Falando no palhaço. Capaz que a gente pegue agora até. Bizarro. Eu tenho mais munição de shot que eu tenho que de pistola. Olha, a pistola é vazia. Não teve muito caixote pra quebrar também, né? E vai abrir com algum mecanismo aí, né? Uma da antiga. Olha, o palhaço não tá com aquela parada na mão, né? Eu vou até descer aqui. Vai dar cutscene? Ah, deu porra nenhuma de cutscene. Mas tá aí, palhação. Menino palhaço. Piranha. Piranha não, né? Perereca. Nojo. Cara, é bizarro, né? O Chris, ele realmente... Não usa erva nessa DLC. Por isso que ele voltou bombado no Resident Evil Village. Ai, não, 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 não. Vaza, vaza. Alvo não afetado. Foda. Para com essa merda! Bicho chato, véi. Isso aqui dá onde? Mapa. Dá numa área nova. Ah, só isso daqui dá no hall. Vamos ver. É bem provável... Meu Deus do céu. Se eu passar nessa caralho aqui, eu não vi se o jogo salvou. Eu queria ver o que acontecia. Se explodia, se decepava. O que acontecia? Eu tô desesperado mesmo, mano. Eu dei esse bicho. Bicho escroto. Ó, aí a galera nos comentários. É, se fosse o Leon, tava dando mortal aí. Soquinho não se garante. Soquinho não se garante. É? Ei, você está bem? Pera aí. Eu estou indo. Sei não, hein, Chris. Sei não, hein, Chris. Meio suspeito isso. Tá. Ai, meu Deus. Tá, dá pra eu passar tanto por aqui quanto por ali. Vamos ver. Eu tô agachadinho. Caio aqui. Baixado. Dá pra explodir essas paradas, será? E tem. Sound shotgun. Vou ficar em pé, ó. Não tem laser nenhum aqui. Ok. Chris, eu acho que é bait. Não queria dizer nada, mas eu acho que é bait. Dá pra ficar em pé? Dá. Marques? Marques? Oh, wrong move, Chris, old buddy. What the? You can die now, Chris. Fuck! Ué? Ué? Eu achei que era parte do modo história, não é? Então tá, vamos fazer a burrada de novo. Vamos só passar aqui, ali a saída, não dá pra gente ir. Ah, o painel ali. É que tá com visão noturna, né? Como é que eu ia ver um painel aqui? Ih! Agora, agora sim. Agora sim. Podia ter testado também, né? Dar um tirão pra ver se estourava alguma coisa ou não. Bora lá, Marques. É que ódio que eu tenho do Chris, cara. O lance do Chris é sempre esse lado mais heróico, tá ligado? E eu sou uma bitch desse cara. Aí, tipo, aqui. Que emoção, né? Nossa. Mais um dia normal na vida do Chris. Eu não sei sobre você, Christopher, mas eu estou realmente cansado de jogar jogos. Três homens, Lucas. Três dos meus homens mortos por causa de você. Isso termina. E isso termina agora. Eu não acho assim. Vai ser quatro homens mortos em um minuto. Você vai perder e você vai morrer. Assim. Ih! Temos uma situação aqui. Estamos lá, Chris. Volte para a caverno central e espere para as instruções. Não me deixe. A famosa contagem regressiva, meu povo. Essa sim é a essência de Resident Evil. Olha aí. Sistema contagem regressiva. Perdi uma moeda. Não vai ter jeito, gente. Fazer o quê? Vamos embora. Soca! Cara, não adianta. Eu sou uma bitch do Chris. Isso aqui... Isso aqui é armadilha? Estranho. Tá, a gente tem que voltar para o hall. Ali é onde o bicho... Eu não tenho a gazu... Ai, meu Deus. Tem coisa aqui. Itens. Então, escopeta. Tá, o que é isso? Uma é da antiga. Show. Talvez eu tenha deixado uma passar para trás. Não sei. Ah, peguei uma. E a gente tem que voltar para o hall. Aqui é o hall? Aqui é o hall. Instruções. Porta vermelha. Mas, quiz. Não pausa, né? Então, eu mesmo vou ter que pausar. Porque, assim... O vídeo... O vídeo já está longo, minha gente. Então... Eu vou encerrando por aqui esse vídeo. Eu achei que dá para gravar tudo somente em um. Porém, a gente consegue separar um pouco mais as coisas. Deixar, então, o primeiro vídeo aqui para as três primeiras portas. E imagino que o próximo vídeo já seja o final. Porque a gente já pegou aqui a chave do palhaço. Então... A gente vê aí o que vai acontecer. A gente provavelmente vai voltar aqui para o hall. Então, enfim... Eu acho que o próximo vídeo já fica sendo já o vídeo final. A gente vai conseguir tirar, então, a nossa pulseira. A gente consegue abrir várias portas agora também. Devo ter deixado alguma moeda passar. Mas... Bom... Estamos se divertindo aí. É muito bom. Olha como que foi bom, cara. Eu ter jogado a DLC lá quando lançou o jogo. Óbvio que teria sido melhor se eu tivesse gravado, né? Só que aquilo que eu falei, gente. Tem coisa que, às vezes, eu não tenho hype para gravar a parada. Ah, mas eu tenho que gravar... Senta no meu colo para ver se eu sinto vontade de gravar daí. Quem sabe a vontade não venha. Não adianta, gente. Tem hora que não vem a vontade, a inspiração de gravar. E agora surgiu de novo aí também, como eu disse. Com o lance do Resident Evil Village. Resident Evil 8 para lançar. A gente emendou o hospício. Emendou aqui a Nota Hero e tal. E foi bom que a gente está gravando aqui a Nota Hero bem após zerar o modo hospício. Então, está fresquinho lá na sua cabeça o que aconteceu e tal. Beleza? Mas, então, é isso aí. Tá bom? Vamos ver o que acontece. O que vocês estão achando, então, aí da DLC do Baba Chris? Próximo vídeo tem mais, tá bom? A finalização, eu imagino. Ou, então, mais um outro vídeo. Não deve ser muito grande. Deve ser, no máximo, três vídeos aí. Mas, o que vocês acharam? Eu vi a galera comentando aqui no chat que achou que o HUD descaracterizou muito o jogo. Olha, é uma parada meio futurista, né? Tem aí o... Mas, é uma coisa da Umbrella, né? Sei lá. Mas, a gente ainda vê esse lance aí do... Do... Como é que fala? É... Ai, meu Deus. Do Chris está parando para a Umbrella e tal. Vamos ver se a gente tem resposta aí durante o decorrer do game. A gente não pegou todos os files ainda. Só pegamos quatro files agora. Vamos ver o que acontece aí em diante. Beleza? Então, comenta aí no vídeo, tá bom? Não esquece de deixar o seu like. Compartilhar o mesmo. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a presença de vocês. Nos vemos em breve. Fui! 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 O que é isso?